O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, o programa Encontro com Cristo leva você até a presença de Jesus Misericordioso para que você possa receber todas as graças que Ele deseja derramar na vida daqueles que o buscam de todo o coração e com certeza você é uma destas pessoas não olhe para os seus problemas, mas para a certeza da graça que agora está sendo derramada em sua vida meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo você tem computador? você acompanha o Facebook? já está recebendo as minhas mensagens? não? então o que é que você está esperando? faça isto hoje e é muito fácil Alberto Gambarini você clica ao lado do meu nome em curtir e todos os dias você estará recebendo uma mensagem minha e hoje eu vou esperar a sua mensagem Jesus Misericordioso explicou a Santa Faustina a importância da hora da misericórdia às três horas da tarde ele disse, nesta hora conseguirás tudo para ti e para os outros faça a experiência todos os dias, às três horas da tarde pare um instante e lembre-se de Jesus Misericordioso e você verá quantas graças estarão sendo derramadas em sua vida e também quero que você me envie os seus pedidos de oração para serem colocados junto ao quadro de Jesus Misericordioso na capela do Santíssimo Sacramento do nosso santuário e é muito fácil entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito em pedido de oração ou mande a sua carta para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850 Traço 970 Itapecerica da Serra São Paulo e agora vamos entrar com todo o fervor no santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia para rezar a oração de Jesus Misericordioso Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e sangue alma e divindade de vosso diletíssimo filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Você está assistindo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Você é agradecido pelas bênçãos recebidas em nosso programa? É devoto de Jesus misericordioso de Nossa Senhora dos Prazeres? Você é meu convidado especial para o nosso louvor de aniversário do programa Será um grande dia de pregação, louvor, cura e milagres Venha Traga a sua família Organize a sua caravana Demonstre o seu amor pelo nosso programa Venha receber uma bênção Eu estarei pregando e teremos a participação da Delizete filha da Tia Laura fazendo a oração de cura Estou convidando-os para estar conosco 16 de setembro no louvor Encontro com Cristo Marque este dia 16 de setembro das 8 às 17 horas Ginásio Coberto do Hotel Deu Verde em Itapecerica da Serra E é muito fácil chegar Você que vem pela Anchieta, Ayanguera, Bandeirantes Castelo Branco Imigrantes ou Raposo Tavares Venha pelo Rodoanel Mário Covas e entre na BR-116 Regis Bittencourt seguindo as placas Itapecerica da Serra Chegando na cidade Siga as indicações Del Verde Hotel Você está assistindo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini E nós estamos aqui reunidos nesta sala do cenáculo que é o santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz no centro de Itapecerica da Serra São Paulo e estamos nesta sala do cenáculo que é este santuário porque nós acreditamos que neste momento o fogo do alto o poder espiritual está sendo derramado sobre todos nós e nós queremos que o Brasil inteiro e outros países também sejam contagiados com aquilo que nós estamos sentindo agora em nosso coração neste lugar sagrado por isso vamos com alegria receber todos com uma grande salva de palmas vamos exaltar ao nome do nosso Deus maravilhoso e você meu querido e minha querida seja bem-vindo você do Brasil do Uruguai do Paraguai da Argentina o fogo do Espírito Santo neste momento está sendo derramado com certeza também sobre você e é por isso que eu convido você a vir nos visitar aqui no nosso santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia vamos levantar as nossas mãos vamos apontar para o Sacrário onde está também o quadro da Divina Misericórdia e vamos repetir Jesus eu confio em vós juntando as nossas mãos olhando para a imagem da Doce Virgem Maria que nós reverenciamos neste santuário com o título de Nossa Senhora dos Prazeres peçamos a ela que esteve naquele primeiro cenáculo que interceda por cada um de nós para que a nossa vida possa ser um novo Pentecostes Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Viva Jesus Viva Maria Amém Glórias a Deus meu querido e minha querida nós vamos falar nesta nossa pregação de um sonho de Deus de um sonho que também eu tenho em meu coração e que sonho o sonho que um novo Pentecostes de fato possa acontecer na igreja possa acontecer na vida de todos nós eu convido você a abrir o seu coração e a permitir que o Pai em nome de Jesus no poder do Espírito Santo ele possa te dar a visão deste sonho maravilhoso porque ele quer fazer da tua vida esta sala onde o fogo do Espírito inflama a sua fé para que você experimente milagres e mais milagres Amém em 25 de dezembro de 1961 o Papa Bom João XXIII enviou uma carta a todos os bispos da igreja convocando-os a participar de um concílio para buscar a renovação da nossa igreja católica apostólica romana e no final desta carta colocou uma oração importantíssima disse João XXIII nas palavras desta oração renova ó Deus os teus milagres em nosso tempo como em um novo Pentecostes o que teria em mente o Papa João XXIII quando assim orou por um novo Pentecostes o que é que ansiava este bom Papa naquela ocasião e de onde viria este desejo João XXIII era um homem profundamente espiritual e tinha presente que a força da igreja não está no poder humano mas no poder do alto o Espírito Santo a igreja não depende do dinheiro a igreja não depende de propriedades a igreja não depende de apoios dos políticos mas a igreja tem uma força que é superior uma força que jamais se esgota que é justamente a força que vem diretamente do Pai e de Jesus Cristo para habitar em todos nós por isso quando João XXIII pede um novo Pentecostes para a igreja ele recorda primeiro aquela passagem muito conhecida de todos nós mas que nós vamos novamente ler porque esta passagem jamais pode sair de moda esta passagem nós devemos rezá-la nós devemos meditá-la nós devemos estudá-la para que ela possa ser uma realidade em nossa vida vamos abrir as nossas bíblias em Atos dos Apóstolos no capítulo 2 versículos de 1 a 4 a vinda do Espírito Santo e aí está escrito Atos 2 1 a 4 chegando o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas meu querido minha querida desde o primeiro Pentecostes que marca o nascimento da nossa igreja católica apostólica romana o Espírito Santo vem atuando continuamente através dos séculos durante todo este tempo o Senhor suscitou grandes santos homens e mulheres conhecidos conhecidos e desconhecidos cheios do Espírito Santo que se revelaram possuidores de dons extraordinários de dons carismáticos o Papa o Papa 23 estava bem consciente deste fato quando ele implorou ao Espírito Santo que renovasse os seus sinais que renovasse os seus milagres sim a nossa fé não pode ser cinzas a nossa fé não pode ser algo que nos faz ficar conformados com aquilo que está acontecendo a nossa fé tem que ter entusiasmo nós temos que ver os sinais os prodígios as maravilhas acontecendo por isso João 23 sabia que a experiência contínua de Pentecostes era possível pois ele mesmo havia visto com os seus olhos isto acontecendo quando ele era somente bispo não era Papa ainda pelo contrário era um embaixador do Papa ele costumava visitar uma pequena cidade uma pequena aldeia de 300 habitantes situada na antiga Tchecosováquia todos os católicos daquela aldeia vinham experimentando durante séculos séculos um derramar de graças carismáticas tais como aquelas que nós acabamos de ler em Atos 2 por isso quando as pessoas dizem que a nossa renovação espiritual chamada renovação carismática é uma cópia daquilo que outras igrejas estão fazendo não é nós respeitamos as outras igrejas que tem esta experiência mas quando nós examinamos a história da nossa igreja nós vemos como foi no início nós vemos como foi durante todos os séculos e nós vemos como aconteceu nesta pequena aldeia veja era o século 11 portanto há muito muito tempo atrás e para o povo desta aldeia Atos 2 fazia parte da sua vida cristã normal Pentecostes era ali uma realidade diária tudo como eu já falei começou no século 11 quando os habitantes da aldeia se viam em risco de morrer de fome então preste atenção nós estamos vendo tantas pessoas com uma vida onde estão passando fome não só fome material mas principalmente a fome espiritual esta aldeia não tinha comida esta aldeia estava padecendo necessidades concretas em consequência de uma onda de frio que tinha destruído tinha acabado com todas as colheitas então o povo que era muito católico decidiu orar a Deus pedindo a sua benção dizem que uma senhora e aqui nós podemos falar a Virgem Maria veja Nossa Senhora dizem que uma senhora de belas feições que não se identificou nem disse de onde vinha apareceu na montanha e começou a ensinar como implorar como pedir o Espírito Santo à medida em que o povo desta aldeia ia seguindo as instruções desta mulher todos começaram a receber o poder a plenitude do Espírito Santo e também os variados dons carismáticos como por exemplo o discernimento a sabedoria a profecia línguas cura eles experimentaram as graças santificantes do Espírito Santo principalmente o amor não eram só os dons extraordinários mas eles receberam o dom segundo o apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios no capítulo 13 eles receberam o dom mais excelente que é justamente o amor veja naquele inverno diante de toda esta oração o pão em todas as casas foi cozido foi feito com farinha sagrada e as suas provisões duraram milagrosamente até a colheita seguinte a força da oração e a manifestação do amor de Deus eram tão fortes que dispensava a necessidade de cadeias naquela aldeia e também de hospitais quando alguém adoecia a vila inteira sem exceção se unia em uma unânime oração até que Deus respondesse com a cura daquele enfermo as famílias nesta aldeia não brigavam marido e mulher se amavam filhos obedeciam respeitavam os seus pais as famílias viviam a grandeza da presença de Deus não existiam divórcios reinavam os bons costumes os vícios tinham desaparecido todos procuravam viver em santidade de vida a bíblia era lida e rezada nos lares e as crianças ensinadas a viver o poder do Espírito Santo a missa dominical não era peso mas era a gloriosa celebração da presença de Jesus e ocasião para receber o alimento do seu corpo e do seu sangue a Eucaristia fonte de todos os milagres o futuro Papa João 23 visita esta aldeia em 1930 portanto quase 930 anos depois de todas estas manifestações maravilhosas do Espírito Santo e o que é que encontrou o Papa Bom não somente pessoas recordando aquilo que havia acontecido há muito tempo atrás mas ele encontrou uma aldeia diferente de todas as outras aldeias ele encontrou sem exceção toda a aldeia toda a população todo o povo unido e vivendo não são ele encontrou o mesmo ambiente de fervor espiritual que havia começado há muitos séculos atrás portanto perceba aqui meu querido e minha querida quando João 23 pediu um novo Pentecostes em 1961 ele tinha em mente uma igreja em todos os lugares uma igreja em todas as paróquias uma igreja em todos os lares uma igreja em todos os corações vivendo com aquela mesma força com aquele mesmo entusiasmo do povo daquela aldeia que mesmo o drama da segunda guerra mundial e depois o comunismo não conseguiu apagar veja meu querido quando João 23 pediu um novo Pentecostes ele tinha em mente Pentecostes lá de Jerusalém mas ele tinha em mente também a aldeia aonde ele viu na prática de que Pentecostes acontece meu querido e minha querida é preciso que a gente entenda uma grande verdade hoje quando nós temos tantas oportunidades para o lazer hoje quando os jovens dizem vou para a balada hoje quando as drogas estão destruindo a vida das pessoas hoje quando nós vemos dentro das paróquias muitas vezes parelinhas quando nós vemos muitas vezes as pessoas com uma série de modas dentro da igreja tenha grande certeza a igreja não precisa de modas a igreja precisa voltar a entrar na sala do cenáculo a igreja precisa voltar a entrar em espírito de oração e a deixar realmente o poder do alto ser derramado para quebrantar corações para que o pecador possa abandonar o pecado para que o drogado possa se libertar desta escravidão do vício para que o triste possa ser alegre para que o deprimido possa enxergar a luz para que o doente seja curado sim a igreja está precisando de um novo pentecostes nós estamos precisando parar de brincar do espírito santo nós estamos precisando deixar o espírito santo agir Paulo lá em efésios no capítulo 5 versículo 18 Paulo diz para nós não vos embriagueis com vinho que é fonte de devassidão mas enchei-vos do espírito santo não sei se você já reparou hoje em dia quantas pessoas que dentro da igreja ficam olhando para um celular essa pessoa não tem o espírito santo e quem sabe o padre não esteja falando alguma coisa que agrade porque parece que o celular é mais importante do que ouvir a palavra de Deus tome muito cuidado meu querido e minha querida para não desviar a sua atenção daquilo que é o central da nossa vida cristã Jesus te chama a fazer da tua vida pentecostes Jesus te chama a deixar o fogo dele abrazar realmente o teu coração amém por isso antes de eu orar por você eu gostaria mas gostaria realmente de convidar quem se diz filho meu a ler o meu livro fogo de pentecostes a igreja está precisando entrar novamente na sala do cenáculo por isso eu quero convidar você que está em casa você que gostou desta pregação não fique somente na emoção da pregação mas deixe que aquilo que eu falei aconteça em sua vida este livro é para ajudar você neste sentido o fogo de pentecostes de autoria do padre Alberto Gambarini que você encontra nas melhores livrarias perto de você vamos ficar de pé vamos ficar de pé vamos levantar os nossos braços vamos pedir ao Deus Todo-Poderoso a unção o poder do Espírito Santo um novo pentecostes para a nossa vida comece a pedir Deus maravilhoso Deus bendito nós queremos levantar neste momento como o povo daquela aldeia que foi visitada por João 23 nós queremos levantar a nossa oração e nós queremos pedir Senhor como que um novo pentecostes para a nossa vida nós queremos pedir enche-nos realmente com o Espírito Santo para que nós possamos ser tocados para que nós possamos ser transformados para que nós possamos experimentar as tuas maravilhas derrama também todos os teus dons sobre aqueles que estão aqui e aqueles que estão em casa e você meu querido e minha querida que está em casa lembre-se agora o Espírito Santo da ponta dos teus cabelos a planta dos teus pés está renovando a sua vida no final deste programa eu vou rezar por você e também vou abençoar a água agora por favor preste atenção naquilo que eu vou falar mas tenha grande certeza este programa é feito por causa de você porque Deus te ama amém bata palmas para o Senhor com alegria porque Ele é maravilhoso louvado seja o nosso Deus você está assistindo programa encontro com Cristo com o padre Alberto Gambarini se o programa encontro com Cristo tem ajudado você ajude-me a mantê-lo no ar com quanto você puder torne-se sócio ligue de segunda a sexta-feira para 0 operadora 11 4667 4353 4667 4353 ou entre no meu site www.encontrocomcristo.org.br a bênção da água diante do sacrário com Nossa Senhora diante do sacrário e do quadro da divina misericórdia com os seus pedidos de oração vamos formar uma grande corrente de fé esta é a hora do milagre de Deus para a sua vida se possível coloque a mão na parte enferma do seu corpo e oremos Jesus misericordioso com as tuas mãos santas toca em todos os doentes e concede a cura física emocional psíquica e espiritual que o corpo de todos os que estão sendo colocados em oração receba a bênção da saúde enxuga as lágrimas dos tristes e da coragem aos desanimados para que renovem a sua fé em teu poder amém e agora entremos na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar para rezar as três Avemarias Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém nós estamos na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecerica da Serra para pedir a Deus que abençoe a água vamos entrar em oração Deus maravilhoso Deus bendito em nome de Jesus eu estendo as minhas mãos e eu peço que esta água possa receber a eficácia para trazer a saúde do espírito da alma e do corpo para todos aqueles que estão enfermos realiza estas maravilhas agora em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém com fé beba comigo um pouco desta água Deus te abençoe os anjos te protejam e salve Maria você acabou de assistir o programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br e envie o seu pedido de oração Mão Mão Mãe 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 Obrigado.